Fala pessoal do canal, beleza pessoal? Será que esse vídeo que começou, esse vídeo que eu coloquei no começo é pra vocês é verdade? Eu vou testar aqui pra vocês hoje, fazer um teste drive aqui pra vocês, tá uma chuva aqui e então vamos testar se esse vídeo é verdade Então eu vou posicionar o celular aqui, vamos quebrar, já tá quase quebrando Pior que tá saindo só o caquinho pequenininho meu, eu vou tentar quebrar isso aqui ó, aí sai um caquinho maior Tentar tirar aqui, deixa eu pegar o alicate aqui Caquinho pequenininho não vai dar pra Aí ó, deu pra tirar um caquinho grande agora Ó, e com esse aqui que eu vou testar Foi igual uma caneta, tipo uma... vamos ver, vou buscar bem Vou colocar aqui ó Como se fosse Tem que colocar, segurar bem pra Pro negócio não correr Eu acho que não vai dar certo Esse vídeo é muito grosso Deixa eu tentar, ó Esse aqui tá melhor Tá mais a último Vamos ver Agora é a hora Mas eu acho que não vai É melhor não forçar não Acho que não quebra Eu vou tentar Do outro método Vou tentar do outro método Tentar com o outro método Com o barbante Colocar um barbante com álcool 70 Álcool 70 não Álcool mais forte que álcool de carro E você queima Ele deixa o barbante queimar por inteiro E depois Coloca num Num balde Num recipiente Com água Aí ele faz a mágica Beleza? Então No próximo vídeo Eu vou fazer isso aí Então deixa o like E até o próximo vídeo